Então, eu estava conversando com o Bolsonaro aqui, crente, ele falou assim, mas você votaria num ex-presidiário? Eu falei, sim, com certeza, se você conhecesse a Bíblia, você não estava falando isso para mim. Sabe por quê? Jesus foi presidiário, Pedro também foi presidiário, Paulo também foi presidiário, Tiago também foi presidiário, certo? João Batista também foi presidiário e José do Egito também foi presidiário, você entendeu? E também, para refrescar a sua memória, Daniel também foi presidiário, você entendeu, senhor? Crente bobo, crente otário, certo? Se você conhecesse a Bíblia, você não votava em Bolsonaro, crente bobo, certo? E sabe, crente, quem era o bandido da história? É quem acusava eles de bandidos, certo? Então, tudo 13, chapa fechada, vamos ver melhor o Brasil, um Brasil para todos, sem preconceito, é nós.